O guepardo é o animal de carne mais rápido do mundo. Mas para pegar a presa, é necessário ser esperto também. Esta fêmea aproxima-se lenta e silenciosamente da presa e depois dispara. Ela pode alcançar 100 minutos de quilômetros por hora em corridas curtas. Fácil o bastante para alcançar o alvo passo a passo. E então, de repente, acaba. Mas ainda não é hora do jantar. Porque enquanto ela corria, outro predador inteligente observava. Uma hiena malhada. O guepardo está exausto e não é páreo para a hiena. Ao deixar o guepardo fazer todo o trabalho, ela pode pegar a presa. É como tirar doce de criança. Mas a hiena não é o único animal sorrateiro no local. O guepardo ainda está perto demais para se sentir aliviado. Então a hiena o põe para correr. Grande equívoco. Impala. Enquanto está de costas, é hora do maior truque de todos. O impala estava se fazendo de morto o tempo todo. A hiena não consegue pegá-lo. E o guepardo está cansado demais para correr. Então, desta vez, a presa vem por último. E o guepardo está cansado demais para correr. E o guepardo está cansado demais para correr. E o guepardo está cansado demais para correr. E o guepardo está cansado demais para correr.